Olha, vai vir pegar na minha mão, que louco Pegando com o meu, o outro é a fila da mãe Olha aí, vamos ver até onde eu consigo gravar aqui Nossa, massa demais É, faz tempo que eu não sei o que é isso E agora aqui na divisa do estado tem essa parada aí Então, automática é onde está ali Pedagem, barato que só 12 conto, para ir, 12 para voltar 24 conto Só de pedagem Ponte da divisa do município Aliás, ponte da divisa do estado Vamos passar o rio Paraná Estante de casa de até Ourinhos Nesse momento 152 quilômetros Fala turma Como é que está a vida? Tudo tranquilo? Bom também Eu me chamo Célio Isaías E esse é mais um vídeo desse canal Que saudade que eu estava de vocês Meu, voltamos Reativamos o canal de novo Na verdade ele nunca parou, né? Eu deixei uma pausa aí Em virtude de uma série de fatores Que eu vou estar explicando no decorrer desse vídeo E isso acabou Então agora vamos voltar A normalidade do canal E eu já vou pedir para vocês Deixarem muito like Muito, muito like Deixar muito comentário E se inscrever se for novo por aqui Compartilhe bastante Que é para ajudar o canal a engajar novamente Afinal de contas eu fiquei muito tempo Sem postar vídeo no canal Então eu preciso retomar O engajamento dele E como que eu faço isso? Você me ajudando Comentando Deixando seu like Seu joinha E se inscrevendo se for novo Aqui embaixo tem um botãozinho Para você fazer isso tudo E o apoio do canal Deixa o apoio aí para você Me ajudar a ir mais longe E também se você quiser me apoiar bastante Pode se tornar membro A partir de R$4,99 Você já pode se tornar membro desse canal E me ajudar demais Beleza? Então bora lá Hoje vamos conhecer A belíssima cidade de Ourinhos Essa cidade que fica Bem na divisa do estado do Paraná Finalzinho aqui Do estado de São Paulo Para a divisa do estado do Paraná É uma cidade Riquíssima Belíssima E é ela que eu vou te mostrar A partir de agora Por que eu quis começar Por Ourinhos? Na verdade ia começar Por uma cidade do Paraná mesmo Mas Eu dei uma pesquisada Aqui no Google E Ourinhos Tem alguma coisa Relativa a Ouros A Ouros A origem deste topônimo Admite Duas hipóteses Estou lendo aqui De um lado O nome adveria de um riacho O Ourinho Próximo de Jacarezinho Já no Paraná E que pelo diminutivo Teria alguma Teria alguma Não muita Quantidade de Ouros Então eu quis começar por aqui Porque assim Em virtude de tudo que me aconteceu Em virtude de tudo que está me acontecendo Eu acho que o nome Ouro Ourinhos Tem tudo a ver com esse canal Que a gente A partir dessa data Dessa virada de chave A gente vai chegar Muito, muito mais longe Eu tenho certeza disso Com seu apoio E com as suas visualizações Com seu tempo investido A gente vai retomar O nosso canal E retomar a normalidade dele Ele não parou E a gente vai chegar Muito mais longe Vamos deslanchar Nesses pouco mais de 5 meses Que restam para finalizar o ano É o meu objetivo Beleza? Então bora lá Conhecer a cidade de Ouros É dado 152 quilômetros, né? Agora estamos com 155,50 Bem-vindos a Ourinhos, turma Ourinhos, essa cidade Bem na divisa do Paraná A exatos 155 quilômetros Da minha cidade, Londrina Não conheço nada aqui Nunca entrei nessa cidade E a gente vai conhecer juntos Paguei no posto ali Para lavar o para-brisa Acabei tirando uma informação Ali com o frentista Ele me falou Que aqui tem o zoológico E a gente vai conhecer, claro Radar Radar com pau aqui Tinha um ali na entrada Outro aqui agora Tem um lago aqui Passamos por ele Já vi placas de McDonald's E Burger King Placa do McDonald's E Burger King Bom, não sei como é que está a temperatura aí fora Mas eu estava com o carro parado Para atualizar a câmera Também tanto tempo Que a gente não grava, né turma? Ai, voltamos! Voltamos com Com o canal de novo Na verdade eu não tinha parado Eu não estava tendo Era como gravar Ali, ó Passamos agora o Burger King E aqui o McDonald's Drive Group Pronto, meu! População da cidade Vou fazer como eu sempre fazia Vou pesquisar E vou deixar aparecendo aí Para você agora População da Do município Não da cidade em si Bom, costume de sempre Para vocês que Já me seguem há um bom tempo Sabem que eu me atento somente A cidade Questão de emprego Questão de segurança Saúde Essas particularidades Assim Eu peço que vocês pesquisem Nos devidos sites Porque Eu não vou saber responder Tá bom? Eu vou me atentar somente Tão somente A mostrar para vocês A cidade Se é bom de emprego Se é bom de moradia Quanto custa morar aqui Isso é um tema Para um outro tipo de vídeo Para um outro formato Que eu também faço Mas Não vai ser Esse o momento Beleza? Pode fazer os comentários Que vocês quiserem aí Mas Só para vocês saberem Que Alguma das respostas Eu não tenho E vamos aguardar Que as pessoas Que convivem Que moram Que residem Na cidade Respondam para vocês Ok? Então Eu vou responder Os comentários Com coraçãozinhos Que eu não souber Responder Bora lá Cidade top Olha aí A Fórmula Burger Nem sabia Não conheço É Eu já Eu já virei A outra radar aqui Eu já virei Onde o cara Falou que não era Para ter virado Mas depois a gente Acha esse Esse Soul lógico Grande a cidade Bastante grande Top Saudade que eu estava De fazer um vídeo Para vocês Está doido Célião Por que você parou? Na verdade Eu não parei Como eu falei No início Eu não estava Tendo condições De fazer vídeo Bande 99FM Ó Top Por que eu não estava Tendo condições? Bom Meu carro Isso que nos trazem Aos passeios Né? As visitas Às cidades Estava fundido É O motor dele fundiu Eu tive que trocar O motor da criança E ficou um pouco caro E no decorrer Dessa Desse rolê todo Eu ainda perdi Meu emprego Longa história Perdi o emprego E fiquei Sem condições Financeiras Para estar fazendo Vídeos No canal Mas agora Deus está abençoando Novamente E eu estou De volta Com a programação Normal Eu fiz uma pesquisa Aqui Rápida Espero que essa pesquisa Prevaleça Vou até Deixar aparecendo Aí Para vocês Nesse momento A população De ourinhos 103.970 Pessoas Dados Dados De 2022 Se tiver um dado Mais atualizado Por favor Você da cidade Pode comentar Aí Eu tinha um seguidor Eu tenho Não sei mais Vai saber Se ele ainda Me segue Eu não sei Se era eu Ou se era o cara Ali que estava errado Mas quase Deu ruim Que pediu Para eu vir aqui Mostrar a cidade Espero que ele veja Esse vídeo Não lembro O nome dele Faz tempo Que ele pediu Para eu vir aqui Foi logo Quando eu gravei Cambará Falou Cambará Pertinho Grava Nossa cidade E cá Estou eu Cara Bonito Viu População Bem grande Mais de 100 mil habitantes É uma cidade Bem grande Lógico que esse número Que eu passei para vocês É do município inteiro Então abrange a zona rural também Mas olha Que cidade top 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 demais Olha o centro Aqui Hoje é um sábado Está 27 de julho Mesmo meu aniversário Fiz aniversário No dia 10 Compreendo Anios Nem fala o povo Olha a igreja aqui Vamos ver se a gente vai ter sorte De mostrar essa igreja por dentro Eu vou até dar o retorno Vou fazer o contorno aqui Cara linda a igreja É Depois eu vou para lá Mas vamos mostrar aqui É uma pena Eu não consegui entrar nessa igreja Olha só que top É a igreja matriz Aqui tem uma escultura Jubileu 2017 300 anos de bênçãos Perto da igreja A igreja é toda monitorada Tem câmera para todo lado Olha que da hora Bem no letreiro da cidade Bem no letreiro da cidade Mas é alguma coisa de museu Aqui possivelmente seria A estação Olha que massa Se bem que o trilho de trem Passa ali Atrás dessas Dessas lojinhas ali Desses lanches Desses carlinhos lanches Mas tem muita coisa de trem Isso por exemplo É um trilho Uma serra Olha que casinhas legais Uma máquina Não sei do que Motor Talvez de algum É bem antigo Se você é aqui da cidade Pode comentar para mim O que é Bomba d'água Talvez Sei lá O que é isso Antigo Ah tem ali Motor de combustão Motor a combustão Conforme registro Esse motor É um dos primeiros motores Movidos a combustão Fabricado por volta de 1900 Eram utilizados na época Para atender grandes fazendas E indústrias da região Essa peça foi doada No ano 2000 Pelo cafeicultor Wilson Nogueira Ao senhor Benedito Pimentão Eguiche Miura Os que O qual repassaram A esta prefeitura Para exposição Legal Motor a combustão Só não falaram Para que que seria Para produzir o que Será De certo para Bombear água Produzir energia Não sei Você é da cidade Explica para mim aí Para que que era usado Esse motor Se você souber Feito a mão Artesanato Torinense Aí ó 1925 1926 Da hora Um monte de casinha Diferente Isso é uma prensa manual Prensa manual Fabricada em ferro fundido Por volta dos anos 50 Utilizada na ferrovia Para entortar trilhos Aqui Alguma coisa referente A torre de trilha Torre Isso é um troll Na verdade Troll de linha Veículo utilizado Por várias décadas Na manutenção da ferrovia Era isso Aqui tem uma bicicleta Ali uma outra casinha Várias casinhas Casinha da memória Uma bicicleta ali Um coraçãozinho Para quem quiser sentar E tirar uma foto Eu estou em ourinhos Olha aí que da hora Plana niveladora Gostei demais Cara Eu amo ourinhos Olha que massa Isso aqui Ali tem Nossa Véi Eu vou ali já Pera aí Cara Eu me encantei demais Com a cidade Cê tá doido Olha isso Tradicional Bacana demais E olha que massa Que fizeram com essa pedra Que da hora Cara Nossa Massa demais Bebedouro para animais Esse bebedouro foi doado Ao município de Ourinhos Nos anos 30 E segundo os historiadores Doado pelo senhor Manuel de Melo E aqui neste local Se concentrava as carroças Que faziam transporte De cargas na cidade Ah Entendi Na época Would you stay Till the Morning light Ou would you Follow me Olha aqui ó, uma máquina de trem. E aqui é a estação, com certeza virou um museu, mas está fechado, eu não vou conseguir ver. É, museu histórico, já vou lá ler. Museu Histórico e Pedagógico, Dr. Mário Covas, Governador do Estado, Ourinhos, 12 de dezembro de 1996, e aqui tem um pouco da explicação dele ó, esse prédio do museu foi construído pelos ferroviários, na década de 20 e serviu por muitos anos como depós de carga da extinta estrada de ferro, Sorocabana, e no ano de 1996 foi transformado em museu, que possui grande acervo histórico da cidade de Ourinhos, e diversos equipamentos e aparelhos antigos das famílias ourinenses, além de um acervo indígena regional, que eu vou ficar devendo pelo óbvio motivo de estar fechado. Não sei que dia que funciona, que o horário de funcionamento, mas vou ficar devendo, ia ser legal mostrar isso aqui hein. Cara, deve ter muita coisa aí dentro, muita coisa legal. Aqui uma locomotiva, realmente uma locomotiva, da Fepasa, e aqui os trilhos ó, que eu não sei se ainda funcionam, mas tem um monte de trilhos aí, acho eu que não, porque tem nada aí, não tem nem sinal de manutenção, pode me corrigir você da cidade, funcionam? A locomotiva antiga aqui, uma das primeiras, da hora, locomotiva mini saia, 1968, antiga mesmo. Pensa como ia ser massa ver lá dentro, mas não tem como né? Da hora o quadro, a pintura. Olha, por ser um sábado, eu tô achando que o trânsito tá bem tranquilo, eu não sei como que é o trânsito aqui durante a semana, não sei, mas vai ser bem difícil eu vir aqui durante a semana, por quê? Porque eu estou em outro emprego, é, eu estou trabalhando, eu não ia trabalhar mais com carteira assinada, mas eu tive que fazer uma breve pausa, olha o restaurante massa, e retomar essas atividades depois, nessa vontade, olha, tá logo aqui meu, a parte de, a parte de diversão tem bastante, mas você que é daqui da cidade, pode comentar, o que vocês fazem pra se divertir aqui? Como eu tava falando, eu estou trabalhando, então durante a semana eu não consigo vir, então voltamos à atividade normal de fazer vídeo aos sábados e domingos, como é o primeiro final de semana que eu estou podendo fazer isso, na verdade ainda não tô 100% podendo, porém, eu preciso voltar né? Eu tenho mais de 5 meses, quase 5, é, quase 5 meses que eu não posto um vídeo no canal, e eu preciso voltar, porque senão eu acabo sendo prejudicado né? O YouTube vira disso, aproveitando já, deixem muito mais, muito like nesse vídeo, muito comentário, compartilhem bastante, bora engajar esse vídeo de novo, vou precisar muito de vocês, vocês me ajudem de novo, porque essa pausa que eu fiz aí por força maior né? não foi porque eu quis, é, vai que, vai ter que ser reposta, reposta né? Então eu conto muito com vocês, que vocês compartilhem bastante esse vídeo, que deixem muito like e muito comentário, beleza? Tem que ser um coraçãozinho lá, uma mensagem de incentivo, qualquer coisa, pra gente garantir que nossos vídeos vão ter maiores, mais relevância do que já tinham, tá bom? Olha aí ó, o centro top, como eu falei pra vocês, aqui tem radar pra todo canto, ó mais um aqui ó, não sei nem a velocidade, mas vamos manter os trintinhas, também não ando correndo, olha que da hora aqui ó, uma galeria, gostando viu? moraria aqui, com certeza, há um tempo atrás quando eu tava solteiro, ainda tô tá? Ainda tô, mas ano passado eu conheci uma pessoa por um aplicativo, que era dessa cidade, e eu fiquei de vir conhecer, e ela tá namorando agora, então não tem como mais, e eu? Eu tô solteiro ainda, cara, ninguém me quer, complicado, difícil viu? Essa vida, que nem falou, ai eu esqueci aquele, é um cara no TikTok que eu sigo, eu acabo esquecendo sempre o nome dele, ele fala, é difícil demais, é LaptisGo, LaptisGo, é LaptisGo, é esquisito o nome de falar, e eu vou agora, nesse momento, em sentido ao, como é que fala, ao zoológico, vamos mostrar o zoológico antes que feche, agora 13h42, ele fica até às 5h o cara me disse. É, chegamos, ó, Parque Ecológico Municipal, bióloga Tânia Marta Neto Silva, tem um app, pra você que quer saber, o que que tem na palma da mão, entrada franca, aí ó, free, entrada livre, bora conhecer, ó, tem bicho aqui mesmo onde? Cara, tem ó, você descendo aqui, do nosso lado esquerdo ali, vai ter o jabutizinho, e pra dentro da mata ali, você vai encontrar os macacos pregos. Macaco pregos. Beleza, obrigado, irmão. É isso, turma, olha aí, ó, natureza preservada, olha que show de bola. Caminhando, como Deus quer. Primeira vez nesse lugar, então vamos descobrir junto o que que tem aqui. Tem um negócio ali, deve ser pra treinamento, alguma coisa do tipo, tem um laguinho da hora aqui, ó, não sei do que que, se tem alguma coisa aqui, mas tem um negocinho de enfeite. Tem, tem peixinhos, ó, lógico que a caminhão não vai pegar, né? Vocês viram que o rapaz ali na entrada, o guarda da entrada, falou que tem jabuti e macaco prego. Então, não esperem muito, é, aqui, ó, macaco prego, ó, já já a gente vai entrar ali e ver como que é aí dentro. E os jabutins estão aqui, ó, que da hora. Tem uns quilos aqui, ó. Tem um ali, tem um ali comendo, tem aqui dormindo no sol, dois na verdade. Uns andando, tem um monte aqui. Olha o jabutinho, beijando o outro ali, ó. Tomeu o outro, ó, que filha da mãe. Abriu a boca, acho que queria morder a cabeça. Esse é o maior que tem. O restante é menorzinhos. Bora ver os macacos? Ustedk. Espero é me nuestra lista. 的ə 태f Ölanda Ölanda K Tomeu o outro. Tomeu. At dot, te. Tomeu. 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 Tomeu.